Atrás do telão, do lado PA, ao lado do palco, vai lá com o Miroca e com a dona Jana Marmita. Manda a Marmita para a dona Jana ainda. Miroca, eu aprendi que o trem tem que ser iluminado, tá parecendo bacia de luz de pintinho. Põe uma luz branca aí para clarear o trem, a turma vem longe, tá aqui no fundo. Abriu a cancela de arco, saiu o americano e já agora ali, olha só o trabalho dele. Vai girando o garoto, perdeu, pois tudo e bora. Galerinho, e todos os dias, nas nossas redes sociais oficial, Facebook, Instagram e também no canal do YouTube, Guilherme Ferreira com as imagens, Janaína Cardoso com as fotos e o Guilherme Moraes também com as imagens, mostram tudo o que acontece na etapa de Vista Alegre. E daí podia ser uma das maiores da noite, mas o americano aumentou a intensidade e o campeão das etapas de Steve Ageme, Luiz Sianna, vai ao solo, antes dos oito segundos, não é avaliado. Canisrael e Rodolfo em Mimaior! E agora tu me desprezes, pra sempre minha querida, vira-na-sucarabouro! A violisa decora a portão de Odessa, o bebê que não vai na garoto, é todo o litoral, o boiado do Pé, vai do Guilherme! Lanço vermelho do Jojo na pista! Litoral complicou a situação de Marcos Herco. É um covói que mora mais distante da nossa aldeia, da Universidade de São Paulo, lá de Juína, mas é uma pedreira, é o planteiro do Pé e do Guilherme, trazendo um touro de qualidade difícil de ser montado. Esse é o touro litoral, parabéns Claudici Ferreira, parabéns Guilherme Ferreira, e por Raul de Elite em cena, em mais uma etapa da Copa Angler! Pai e do Guilherme Ferreira, parabéns Guilherme Ferreira, parabéns Guilherme Ferreira, graças ao Leandro Gostes! Ele tá preparado, praquê de H过 e de Alte ou a Marcar e de Bônus, e tá por ali. Odedor vai pensando sobre o orgulho da moldezana, abrindo o velhinho paraíso, rischada! Leandro Gostes, Juul, fez... Estouro, touro, orgulho da Molesar. Boa noite, Henrique Moraes. Boa noite, Elinho. Sete Globóis tinham 100%. Inclusive o Leandro estava na pista de liderança do evento. Mas olha, a Torama hoje está virando tudo o rodeio. Quem estava liderando topou com as pedeiras e mostra o alto nível das goiadas contratadas por nossa comissão organizadora. Trazendo o tímido curral de elite. Infelizmente o Badeiro sem notas. Nossa Senhora Aparecida. Vem ali. A moçada do posto, Nossa Senhora Aparecida. Agora é perto de dormir também. Se sair daqui, vamos esquecer, não é, Juarez? Juarez falou que vai dar o dia... Ô, Juarez, tem a luzinha amarela no meu carro lá que acendeu no primeiro dia, viu? Abriu a porteira. Ai, 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 ai. Pogada no marco. O desmanha. O desmanha está aí, uma das compras aquisições do curral do Marcon do Ismaia. Toro Grim de Upo, um dos principais atletas, o Eric Henrique. É um dos grandes nomes do estado paranaense. Mas o Toro é complicado. Toro Grim de Upo. E vem lá da galileia Ele vai no pé da pressione Dá dois e a minha volta é boa O veja desse igual O veja desse igual Pra abraçar Abre o arancelado pro vagaroso na contramão Se eu for do tempo certo Não deixa passar não o vagaroso Olha o trabalho dele Olha aí Henrique Moraes Eu vim daqui E vem a reação do vagaroso Tempo dele Olha ali o caminhado Voltaria acima dos 90 pontos Mas com 7.70 Ele vai perder o contato da corda americana Um ótimo torno da dois Chegando contra a mão dele São os novos animais Do curral da dois Vai escapar a mão Escapa a mão da corda americana Infelizmente ele desce 500 dos 8 segundos Sem nota E... A letra E a letra E a letra